E aí galera, estamos aqui curtindo a mata do parque, tá? Olha aí você vê que lugarzinho lindo aqui. Olha as árvores aí, como é que tá o negócio. Olha aqui, vegetação toda serrada aí. Olha aí pra você ver que lindo aí, ó. É o momento da gente poder tá descansando, né? Pleno domingão aí, ó. Tá dando umas 13 horas e 20 minutos. Poder dar um passeio é bom, né? Tirei um pouquinho pra dar um passeio com a minha macaca aqui, ó. Fuguei pra Tabaculim, mas acabou, não deu. Deixa eu fazer umas visitas na parte da manhã. Mas é gente bom, poder dar descansado um pouco. Poder curtir um pouco, né? A nossa paisagem, curtir a natureza, né? Aquilo que Deus tem colocado pra nós. Nós esperemos tanto, tanto, reclamando da vida, né? Talvez que é de longe. Nossa, tem tanta coisa perto, boa. Escute bem pra você ver aí, ó. As ruídas da cigarra aí, ó. Tá vendo aí, ó? Tá vendo, passando o carro aí, ó. Deixa eu passar. Olha a coisa linda da natureza aí, ó. É isso aí, filha. É bom a gente descansar, né? Um pouco, dar as voltas, dar um passeio. Porque a vida é dessa forma. Nossa vida é como um vapor. Ela passa muito rápido. Quando a gente assusta, a vida já passou. Então valoriza a vida que você tem. Valoriza os momentos que você passa na sua vida. As decisões que você precisa de tomar. Valoriza as pessoas que estão ao seu redor. Elas são os bens preciosos. Valoriza sua esposa, seus filhos. Valoriza toda a sua turma, tá, meu amado? Tenha um domingo abençoado. É isso aí. PR Pondamil Nunes. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará.